Bom dia, com mais um dia de sol, tô aqui pegando um solzinho e pensando em tudo. Espero que você que esteja vendo o vídeo esteja tudo bem e eu tô aqui só pensando e agradecendo por mais um dia com saúde, que agora nesse momento é o que mais podemos fazer, agradecer e pensar nos detalhes, nas coisas pequenas, observar tudo que às vezes a gente deixa despercebido, agradecer pelas coisas pequenas que a gente às vezes não agradece, como por exemplo, ter um quintal onde o sol bate, pra pegar um pouco de sol e por aí vai. Então, aí eu tô contando, quem me segue lá no Instagram, gente, essa é a realidade, tá? Não vou me arrumar pra gravar a vlog, nem nada não. Eu tô falando a saga que está sendo para receber uns produtos que eu comprei na Rachuelo, eu comprei dia 2, dia 2 de abril, peraí, e o prazo era até dia 15 de abril. Então, meio que pra resumir a história, porque tem gente que já viu eu contando a história pra lá, eles me deram vários prazos, os prazos atrasavam, eu cheguei a conseguir contato com eles, eles me davam mais prazo e foi nisso, mês de abril tá feriado, agora é em maio feriado e só vai adiando, adiando, adiando pra chegar o produto. Eu sei que tá tendo muito atraso, problemas por causa do Covid, né? Então, não é, não seria uma reclamação minha por causa do atraso, até porque eles avisam que poderia atrasar, só que a questão é que eles só iam dando prazo, 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 prazo. Eu nunca chegava, então a gente tem que reclamar de novo. E pra minha encomenda sair pra, pra a transportadora, pra encomenda ir pra transportadora, eu tive que reclamar quando acabou o prazo da entrega. Por exemplo, no dia 15 não chegou, no dia 16 eu reclamei, foi aí que a transportadora pegou, supostamente. Porque foi no dia 18 que a transportadora pegou o meu pedido. E por aí vai, né? E aí já vai um mês e tal, só que eu não tinha ido na página, em lugar nenhum. E quando eu entrei na página, no Instagram, eu vi que muita gente tava reclamando e o pedido não tava chegando. Quando chegava, chegava faltando as pessoas que estavam cancelando, que estavam conseguindo cancelar. O dinheiro não tava tendo estorno. Então eu decidi não cancelar, com medo de mais um problema. No final das contas, nada chegava, nada chegava. Entrei em contato com a transportadora, que a transportadora me respondeu. Quando me respondeu, me deu mais prazo. No dia que o prazo deles ia acabar, eles me mandaram um e-mail falando que ia colocar como se tivesse resolvido o meu problema. Aí eu fui tentar entrar em contato, voltei em todas as redes sociais pra reclamar, reclamei no Instagram, reclamei em tudo quanto é lugar. E hoje, dia 6 de maio, eu estava reclamando no Instagram mais uma vez e marcando eles, que na verdade eu reclamo e não marco. E aí, me mandaram a mensagem da transportadora falando que o produto tinha saído pra entrega. E agora eu estou aguardando. Vamos ver se vai chegar e se vai chegar tudo. E aí eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês. Contagem regressiva pro pedido chegar aqui. Nicole, fala pra cá. Falta 3 minutos. 3 minutos pra ele chegar aqui em casa. Vamos ver, porque já atualizou. Estava faltando 4 minutos. Aí de repente... Gente, ignora isso aqui. De repente... De repente... De repente... Estava faltando 4 minutos e eu vim pro portão. Aí eu cheguei aqui, atualizou pra 9 minutos. Agora já deve ter dado. Aí está faltando uns 2 minutos. Chegou tudo, eu acho. Chegou tudo, chegou tudo. Se não chegou tudo, chegou pelo menos o do Nico. Já dá pra gravar de lado, né? É, depois tu mostra isso aqui, é. De lado. Ah, que bonitinho! Vou botar a meca. Gente, eu tô aqui em casa, gravando vídeo. De repente, me chamam. E eram essas flores. E esse... Como é que fala? Essa caixinha. Essa caixinha aqui. Aí eu pensei que tinha sido meu marido que mandou pra mim. Fui perguntar pra ele se tinha sido ele. E aí ele falou que não. Eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, quem é que mandou pra mim isso? Quando fui ver... Era da Riachuelo. E... Peraí. E aí era da Riachuelo pedindo desculpas pela demora do... Da encomenda e tal. E eu... Tá, eu gravei pra vocês, né? Contando a história toda. Então, aí recebi essa encomenda ainda por cima com desconto pra próxima compra. Muito obrigada, Riachuelo. Ah, o negócio é um ferreiro rochê. Tá aqui dentro. Dá pra ver por dentro da embalagem. Tá aqui dentro.